Alô pessoal do YouTube, tudo certinho por aí, tudo bem? Olha, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho e clicar em gostei aqui embaixo para o YouTube continuar a te mostrar os meus vídeos. Assim você não perde nenhuma previsão, valeu? E fevereiro, o que tem em fevereiro? Fevereiro tem carnaval aqui na Terra. E no céu, como é que está? Bom, o sol transita em aquário até o dia 18, quando entra em peixes. O sol aquariano é sempre favorável para quem trabalha com tecnologia, coisas modernas, eletrônica, para as amizades e também para desenvolver o nosso espírito solidário. E o grande acontecimento astrológico do mês é também a entrada de Vênus, o planeta do amor, em peixes dia 10, estimulando o carinho e compreensão nas relações amorosas. Porém, vale a pena ser menos emocional para não se iludir com falsas promessas, tá? Agora então, o seu horóscopo para fevereiro. Capricórnio. Família e amigos. Capricórnio. Família e amigos em fevereiro para você em Capricórnio. Vamos ver o que os astros mandam dizer? Olha, sua boa vontade vai ficar mais explícita com as pessoas próximas. Saberá se colocar no lugar dos outros, vai mostrar empatia e também estender a mão para quem precisar do seu apoio. Laços de amizade mais fortes com parentes. Trabalho e dinheiro. Garantir estabilidade material e progredir na vida são sempre as suas metas, né? Capricórnio sempre está focado nisso. Aproveite então, né? Porque o momento é indicado para colocar a sua determinação a serviço das conquistas materiais. Sua criatividade estará abundante e certamente encontrará alternativas que vão te ajudar a incrementar os seus ganhos, a sua renda. Amor. As vibrações de Vênus vão deixar os seus sentimentos muito mais intensos e podem representar até mesmo um divisor de águas nos assuntos do coração. O planeta do amor vai trazer à tona seu lado emotivo, terno e romântico. Você terá encantos de sobra para cativar a pessoa dos seus sonhos e o carnaval tem tudo para surpreender. Embora Capricórnio nem sempre tenha aquele espírito carnavalesco, né? Mas quando entra em cena o amor, aí tudo muda, não é mesmo? Na união deve rolar forte entrosamento com o par, Capricórnio. Boa fase para resolver mal entendido, legal? Gostou? Então mande para a sua amiga, para o seu amigo de Capricórnio. E não se esqueça de clicar aqui no gostei, hein? Para que o YouTube nunca deixe você sem as minhas previsões. Valeu? Um abraço forte! Saúde e sorte para você, Capricórnio! Saúde e sorte para você. Legenda Adriana Zanotto